Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Mais uma situação de vandalismo em que entram em uma igreja católica e fazem o maior estrago. Destroem tudo. A Diocese de São José dos Campos condena vandalismo em capela, uma matéria do ACI Digital. A Diocese de São José dos Campos condenou um caso cometido no sábado na Capela Santo Antônio, em Parque Alpina, Comunidade Rural Igaratá, São Paulo. Vou mostrar. Bom dia, estamos aqui na Capela Santo Antônio, do Parque Alpina. Chegamos, vimos essa situação aqui, já ficamos um pouco perturbados com isso, as coisas jogadas. Olha, tudo jogado, aqui um banco. Chegando na Capela, a gente vê aqui a situação da entrada. Entraram aqui, não roubaram nada, ao que parece. Aí o Marcelo vai lá ver o Santíssimo. Ao que parece, não roubaram nada. Como está as coisas aqui, destruído. Destruído. Entraram aqui, aquela porta ali, está meio torta, ela possivelmente tentará arrumar. O altar foi destruído. O Marcelo está verificando. Não abriu o Santíssimo, não? Graças a Deus. O Santíssimo ainda deixaram inteiro, mas o altar quebraram. Vieram com alguma ferramenta aqui, porque o altar é de pedra. Para quebrar o altar de pedra, precisaram usar alguma ferramenta. O altar, vidros e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foram destruídos com ferramentas. A capela foi revirada pelos meliantes. Ventiladores, equipamentos de som, afiação de espaço foram arrancadas de seus locais. Além disso, bancos foram quebrados, portas também destruídas e flores. Uma cozinha nos fundos também sofreu danos. Em nota, a Diocese de São José dos Campos classificou o ato como uma manifestação de intolerância religiosa. Diante desse ato contra a nossa fé cristã católica, diante desse ato contra a igreja, esse ato de profanação quero convidar a todos para um ato de reparação, a presença real, abençoada e sagrada de Jesus na Eucaristia. O desagravo pode ser feito mediante a participação na missa, a visita ao Santíssimo Sacramento, em orações nessa intenção. Peço a vocês para rezarem por essas pessoas, abençoá-las e confiá-las ao Senhor e oferecerem-lhes o perdão de Deus, de Jesus, da igreja e de cada um de vocês, disse o bispo Dom José Valmor César Teixeira no comunicado. Segundo a Diocese, as medidas necessárias estão sendo tomadas e o caso está sendo investigado pelos órgãos competentes. Queridos irmãos, a situação não é fácil. Não é fácil porque nós não vemos isso acontecer, mais uma vez eu bato nessa técnica, nós não vemos isso acontecer com outras igrejas. Ninguém está indo, por exemplo, em uma mesquita ou em um templo, de qualquer religião que for, fazer uma prática desse tipo. Não! É sempre contra a Santa Igreja Católica. Por quê? Mais uma vez eu respondo. Porque é a única verdadeiramente fundada por Jesus Cristo. senão não teria tantos querendo fazer esses vilipêndios e esses atos sacríleos. Agora, meus irmãos, eu quero pontuar uma coisa. Nós já temos dentro da própria igreja situações complicadíssimas e agora de fora também está ocorrendo. Nós precisamos, em nossas comunidades, ter algum tipo de medida para que isso não ocorra. Então, tem que colocar guardas nas igrejas para vigiar a hóstia consagrada que é Jesus presente em corpo e sangue, alma e divindade. Porque é o mais importante. Os bens materiais são reconstruídos, mas não pode profanar aquele que é. Porque aí sim, aí sim, nesse sentido, aí nós estaremos em uma situação completamente sem ter o que fazer. Claro que nós podemos rezar em desagravo, isso é muito importante. Mas, porque Jesus é o tudo para nós. E quando alguém faz algo contra aquilo, alguma medida precisa ser tomada. Nós precisamos nos organizar em nossas paróquias e comunidades para que situações assim não ocorram mais. E os órgãos competentes, pelo amor de Deus, né? O Estado diz ser laico, mas o Estado não aprova esses tipos de situações. Então, os órgãos competentes têm que trabalhar também para inibir essa situação. Pois bem, rezemos em ato de desagravo, rezemos pela igreja, rezemos por essa comunidade. Nós precisamos nos unir em oração e nos unir em organização para que isso não ocorra mais. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.